Droga, silêncio. Merda. Eles já estão lá dentro. Se Deus quiser, mas seria fácil demais. Deixa eu ver aquele registro. Eu acho que ele falava de um cofre. O manifesto diz que os soviéticos guardaram os artefatos mais valiosos do local neste cofre. Vamos abri-lo. Quem está com o maçarino? Veja comigo. Ok. O resto de vocês não toquem em nada. Cataloguem os artefatos que encontrarem. Tudo isso veio desta mina? Sim. O último relatório diz que eles pararam as operações assim que encontraram. Tchau. 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 Tenha uma boa posição. Tchau. 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 Tchau, não tem a cobertura. Agora. Tchau. Agora. Tchau. 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 Acorde! Ela está recarregando! Acorde! Acorde! Parece que temos a mania de salvar um ao outro. Obrigada. Que bom que você está bem. Aquele é o caminho? Sim. Haverá mais deles lá dentro. Não precisa fazer isso. Você não vai se livrar de mim tão fácil. Ainda preciso de respostas. Então não vamos perder tempo. Esse caminho nos leva para perto da montanha. Provovo usar este caminho até os soviéticos chegarem e começarem a escavar. O que eles encontraram lá embaixo? O suficiente para deixá-los curiosos. Eles usaram máquinas explosivas para escavar fundo. Causaram um bocado de dano. Vários dos antigos caminhos desmoronaram. Mas é seguro agora. Vamos. É melhor prosseguirmos. Ou... pelo menos era. Isso não parece nada bom. A trindade deve ter encontrado o antigo equipamento de escavação. Estão tentando terminar o que os soviéticos começaram. E não há outro caminho. Temo que não. Não mais. olhada, mas... Isso complica as coisas. Eles vão botar esse lugar todo abaixo. Os soviéticos destruíram vários dos caminhos antigos. Essas máquinas não foram feitas para trabalho delicado. Temos que passar escondidos. Sim, mas tem que ser rápido. Se eles desmoronarem o túnel, ficaremos presos aqui. Corre! Amei conta, Serpia! Diz agora que a cidade está aqui! Amei! Amei! Jacob, você tá aí? Tá me ouvindo? Ah, isso é mal. Talvez possamos fazer o elevador funcionar. Tem que ter uma saída lá em cima. Calma. Eu acho que consigo. Certo, certo. Eu consigo ligar aquele painel. Nós não vamos sair. Entramos. Precisamos concentrar o elevador. Eu sei. Deixa eu só brincar uma coisa. O elevador tá emperado. Os trilhos estão envelhejados. Ok, espalhem-se. Encontrem algo para soltá-lo. Ok. Temos com a bolinha. Ah! 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 Põe atinho! Tem posição! Atenção! Afastar! Ganada! Isso, cara! Merda! E agora? Isso vai servir. Atenção! Atenção! Assim que possível, confirmem o recebimento dessas comunicações. Nós não recebemos nenhuma instrução desde a descoberta das ruínas. Prosseguimos examinando os artefatos e pergaminhos descobertos no local. Por mais incrível que pareça, nós podemos ter encontrado a lendária cidade de Kitej. Também há inúmeras menções a uma figura messiânica. Se consegui interpretar os textos corretamente, ele foi um profeta que fugiu de Bizâncio em algum momento no século X. Os escritos dizem que ele carregava um artefato extremamente poderoso. Por enquanto, eu suspendi as operações de mineração no local. Pretendo descobrir a verdade por trás desse profeta misterioso. Será que é parte da cidade perdida? Nós posicionamos os equipamentos pesados na caverna principal. E pretendemos acessar um tipo de templo, mesmo que tenhamos que arrancar as portas para isso. Apesar de termos encontrado e catalogado centenas de artefatos, duas equipes de guardas sumiram na mina. Eu interroguei pessoalmente os prisioneiros nativos. Eles dizem não ter conhecimento do paradeiro dos guardas desaparecidos. Apesar de termos os punido exemplarmente, temo que estejam prestes a se rebelar. Nossa! Foi quase! Apesar de termos os punido exemplarmente, temo que estejam prestes a se rebelar. Nos separamos de novo. Só espero que o Jacob ainda esteja vivo. Não sei exatamente onde estou. Isso está virando a história da minha vida. Estou lutando para sobreviver, mas, estranhamente, me sinto esperançosa. Há ruínas incríveis ao meu redor. Isso deve ser parte da cidade perdida do profeta. Mas quanto disso é verdade? A fonte divina... Será que ela está mesmo aqui? A quebra? Não vai lá. Aztão? Vamos lá! Vamos lá. Este mural mostra o profeta pregando em Constantinopla. Essas ruínas são incríveis. Ah, não. Vamos derrubar aquela porta. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.